A presidenta Dilma Rousseff anunciou em Fortaleza, Ceará, investimentos para a implantação da linha leste do metrô. Veja como foi. Dilma Rousseff, acompanhada do senhor governador do estado do Ceará, Cid Ferreira Gomes. Queremos também registrar a presença da prefeita de Fortaleza, Luiziane Lins. Convidamos as autoridades para tomarem assento. Viva! 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 Dando início à cerimônia de anúncio de investimentos para a implantação da linha leste do metrô de Fortaleza, convidamos a fazer uso da palavra a prefeita de Fortaleza, Luiziane Lins. Bom dia, companheiras. Bom dia, companheiros. É importante registrar nesse momento a alegria que a gente tem e está recebendo aqui a presidenta da República do Brasil, Dilma Rousseff. E mais importante ainda é saber que a gente começa a fazer uma integração em toda a região metropolitana do estado do Ceará, onde Fortaleza, que é uma cidade onde muitos daqui, irmãos e irmãs da região metropolitana, podem se deslocar diariamente para a cidade. Muitos trabalham em Fortaleza e saber que a partir de agora mais conforto, mais agilidade para que as pessoas possam se deslocar. Então, a gente quer falar da nossa imensa alegria de estar recebendo aqui na cidade de Maracanãú a presidenta da República, a primeira mulher que enfrenta o desafio de governar o Brasil, no legado político muito importante deixado pelo nosso presidente Lula e que agora a gente está avançando cada vez mais com a nossa presidenta Dilma Rousseff. Quero saudar todos aqui, nossos queridos amigos de Maracanãú, dizer para vocês que essa integração que hoje a gente experimentou, uma das linhas, que é a linha que a gente percorreu com a presidenta Dilma, vai ser integrado com a região metropolitana e com a cidade de Fortaleza. E nós podemos dizer que pela primeira vez está sendo enfrentado a questão da mobilidade urbana, onde as pessoas mais pobres, que têm mais dificuldade, podem agora se mobilizar. E é isso aí, parabéns Maracanãú, parabéns governo federal, parabéns presidenta Dilma Rousseff e a todos que aqui estão, que eu quero cumprimentar na pessoa do prefeito Roberto Pessoa, prefeito de Maracanãú. Um grande abraço a todos. Ouviremos agora as palavras do ministro das cidades, Agnaldo Ribeiro. Excelentíssima senhora presidenta da República, Dilma Rousseff. Excelentíssimo senhor governador do Ceará, Cid Gomes. Senhora Miram Belchior, ministra de Planejamento, Orçamento e Gestão. Cumprimentar a ministra Helena Chagas, chefe da Secretaria de Comunicação da Presidência da República. O ministro Leônidas Cristino, ministro-chefe da Secretaria dos Portos. Cumprimentar o vice-governador do Ceará, Domingos Filho, meu colega deputado lá na Paraíba, eu era deputado estadual, fui colega do presidente, então presidente da Assembleia aqui do Ceará. Saudar o presidente da Assembleia do Ceará, o deputado Roberto Cláudio. Cumprimentar os senadores, Eunício Oliveira, senador José Pimentel, senador Inácio Arroda. Cumprimentar os deputados federais, Arthur Bruno, Domingos Neto, José Nobre Guimarães, Ariosto Holanda, Edson Silva, Gorete Pereira, José Ayrton, Raimundo Gomes, Chico Lopes, deputado Aníbal. Cumprimentar a prefeita, Luziane Lins, prefeita de Fortaleza. Cumprimentar o presidente da Caixa Econômica Federal, senhor Jorge Hereda. Cumprimentar o presidente da Companhia Brasileira de Três Urbanos, senhor Francisco Colombo. Presidente do Banco do Nordeste, Jurandir Santiago. Cumprimentar o senhor Romulo Fortes, presidente do metrô de Fortaleza. A senhora LN Brasileiro, presidente da Associação de Prefeitos do Ceará. Cumprimentar o prefeito Roberto Soares Pessoa, prefeito de Maracanãú. Cumprimentar também o secretário de Infraestrutura, senhor Adail Fontenel. Cumprimentar o povo do Ceará, o povo aqui de Maracanãú. Queremos dizer, meu caro governador, minha presidente Dilma, que é uma alegria muito grande, nos primeiros instantes em que acabamos de assumir o Ministério das Cidades e já vimos aqui participar de uma solenidade como essa, que demonstra a preocupação do governo Dilma Rousseff em estabelecer as parcerias que são obras importantes de infraestrutura, obras de mobilidade urbana, obras que cuidam das cidades e dos problemas que as cidades enfrentam e regiões metropolitanas, como aqui a região metropolitana de Fortaleza, tem enfrentado e está passando, como a maioria das cidades do Brasil. E por uma razão simples, porque o país melhorou, porque o país está crescendo, porque a sua economia está consolidada e a vida das pessoas tem melhorado. E esse governo, o governo da presidente Dilma, é um governo que visa não só as obras de infraestrutura, mas ao olhar para as obras de infraestrutura, como obras de transporte, de mobilidade urbana, de minha casa, minha vida, ela, sobretudo, está olhando para cuidar do bem das pessoas. É isso que o governo Dilma tem se preocupado. Então, meus amigos, nesse instante em que nós temos a alegria de participar desse anúncio de investimentos federais, que, em parceria com o governo, com as prefeituras, tem só nessa linha leste do metrô de Fortaleza, que vai ligar a estação Chico da Silva ao bairro Edson Queiroz, tem um valor de investimento de 2 bilhões de reais, sendo um bilhão do OGU e um bilhão de financiamento, com a contrapartida de um bilhão do governo do Estado. São 12,5 quilômetros de subterrâneos. Serão 12 estações subterrâneas e uma em superfície. Está prevista a aquisição de 23 elétricos, em composições de seis carros. Estima-se que atenderá a 350 mil pessoas por dia, que será integrada com a já existente linha sul, em fase final de construção, e com a linha oeste, com VLT em diesel, a partir da própria estação central Chico da Silva. A linha leste também será cortada pelo ramal Parangaba-Mucuripe, empreendimento em licitação previsto já para atender a Copa do Mundo. Meus amigos, isso está dentro de um contexto de investimento onde temos um PAC Mobilidade, que reserva 30 bilhões de reais para atender o grande problema das regiões que tem hoje, sobretudo as regiões metropolitanas, que necessitam vencer essa questão de transporte que é tão importante e de mobilidade. E aqui, só no Ceará, o governo Dilma está investindo 4 bilhões de reais no PAC Mobilidade, no PAC Copa e no PAC das grandes cidades. Esta é a demonstração firme, senhor governador Cid Gomes, de que este governo é um governo de parceria, é um governo que construiu e continuará construindo, através da unidade, o maior exemplo e a sua maior determinação na construção dos resultados desse país. Queremos estar aqui, governador, se Deus quiser, juntamente com a nossa presidente, com todos nós, inaugurando essas obras ainda antes da Copa do Mundo, eu tenho certeza, assim como outras já estão prontas para serem inauguradas. que Deus abençoe a todos nós, um grande abraço. Ouviremos agora as palavras do governador do Estado do Ceará, Cid Ferreira Gomes, o governador de todos os cearenses. Muito bom dia. Minha cara, minha cara presidenta da República Dilma Rousseff, a quem temos o grande prazer de receber mais uma vez aqui no Estado do Ceará, ela esteve conosco há 15 dias atrás, lá no Cariri, onde o seu governo, dando sequência ao governo do ex-presidente Lula, está fazendo os maiores investimentos de toda a história do Estado do Ceará, que são a transnordestina e a integração de bacias ou transposição de águas do São Francisco, que vai assegurar água aqui para Maracanau, Maracanau até o ano de 2050. Prefeito Municipal de Maracanau, Roberto Pessoa, ministra do Planejamento, Orçamento e Gestão, doutora Miriam Belchior, amiga que temos lá desde alguns anos atrás, quando ajudava a então ministra Dilma no PAC, na Casa Civil, meu caro ministro conterrâneo nordestino da Paraíba, Agnaldo Veloso, ministro das cidades, ministério com quem o Ceará e muitos municípios do nosso Estado têm estreitas e importantes parcerias, ministro conterrâneo cearense, Leônidas Cristino, ministro dos Portos, que por esses dias estará iniciando as obras de um terminal de desembarque de passageiro lá no porto do Mucuripe, para que os turistas, os grandes cruzeiros que venham à Fortaleza e ao Ceará possam ter um local digno e merecimento para desembarcar. Isso vai ser mais emprego para o Cearês. Vice-governador Domingos Filho, presidente da Assembleia Legislativa, em nome de quem desejo cumprimentar todos os deputados estaduais, meu querido, estimado amigo Roberto Cláudio, presidente da Caixa Econômica Federal, doutor Jorge Hereda, a Caixa é um órgão com quem temos gama de parcerias, meus caros senadores que representam numa voz só os interesses maiores do Estado do Ceará no Senado Federal, meu querido amigo Eunício Oliveira, companheiro Inácio Arruda, senador José Pimentel, prefeita de Fortaleza, Luiziane Lins, em nome de quem desejo cumprimentar e abraçar a todos os prefeitos que nos honram aqui com as suas presenças. Quero abraçar e agradecer a parceria e o apoio que tem prestado a nossa bancada de deputados federais em Brasília. À frente, deputado Edson Silva, deputado Arthur Bruno, deputado Danilo Forte, deputado Domingos Neto, deputado Zé Nobre Guimarães, deputado Chico Lopes, deputado Agorette Pereira, deputado Ariosto Alanda, deputado José Ayrton, deputado Raimundo Gomes de Mato, presidente, está quase a bancada inteira aqui, viu? Os três senadores e acho que uns 18 dos 22 deputados estaduais que bem representam e apoiam a exceção de um mais elegante, está aqui, inclusive, Raimundo Gomes de Mato, que é filho aqui de Maranguapo, apoiam todos o seu governo e estão ajudando a senhora a fazer o que os brasileiros e, particularmente, os nordestinos e os cearenses precisam. Meu caro secretário da Infraestrutura, Adael Fontenelle, em nome de quem quero cumprimentar a todos os secretários que repartem comigo a tarefa de governar o Estado do Ceará, doutor Colombo, presidente da CBTU, que deu à CBTU na sua gestão um ritmo novo, imprimiu uma linha de atuação que está permitindo deslanchar as obras de mobilidade urbana na área ferroviária, presidente da Câmara de Fortaleza, Cris e o Seno, em nome de quem quero cumprimentar todos os vereadores de Maracanau e de outras cidades que abrilhantam aqui o evento, presidente do Banco do Nordeste, instituição estratégica para o Nordeste brasileiro, doutor Jurandir, doutor Rômulo Fortes, presidente do Metrofor, minha querida Eliane Brasileiro, prefeita-geral Sampaio, presidente da APRES, minhas amigas, meus amigos de Maracanau. Eu demorei na saudação, mas compensarei sendo muito breve na nossa fala inicial. Quero cumprimentar o ex-prefeito Júlio César em seu nome, abraçar a todas as lideranças aqui do município de Maracanau. Município que quero muito bem. Essa é a primeira palavra que quero dizer aqui. Presidenta, eu tive aqui quase que a unanimidade dos votos de Maracanau. E isso, podem ter certeza, minhas irmãs, meus irmãos de Maracanau, me deixará eternamente grato a esse povo. E até o último dia da minha vida, eu estarei olhando e me sentindo como alguém que cativou uma população responsáveis por vocês. E podem ter certeza que eu vou lutar muito por Maracanau, que eu vou lutar muito para que esse povo melhore de vida. Presidenta, nós estamos aqui hoje por dois importantes motivos. O primeiro deles é mostrar à senhora para ver com os próprios olhos uma obra que foi iniciada em 1997, já lá se vão, conte aí, me ajude, 15 anos, 15 anos, e que muito pouca gente nesse Estado tem esperança de que ela seja concluída. Pois, presidente, graças ao seu apoio e graças ao apoio do presidente Lula, há quatro anos, há quatro anos, foi investido aqui e foi permitido aqui que mais de 1.700 pessoas, cearenses, trabalhadores, filhos de Pacatuba, de Maracanau, de Fortaleza, trabalhassem. E nós já marcamos e quero que essa data seja de conhecimento da população de Pacatuba e de Maracanau, principalmente. essa obra tem data para começar a funcionar. O metrô de Pacatuba, de Maracanau, que vai até Fortaleza, vai começar a funcionar na sua primeira etapa, ligando Carlito Benevides lá em Pacatuba, ligando Gereissate, ligando Maracanau, ligando Vigílio Tavora, Raquel de Queiroz, Alto Alegre, Aracapé, Vila Peri, Esperança, Modubim e Parangaba, chegando lá em Parangaba, já se integrando com o terminal a partir do dia 15 de junho deste ano. No dia 15 de junho começará a funcionar até Parangaba a linha sul do metrô e até o centro da cidade, passando mais pelas estações, Parangabuçu, me ajuda aí doutor Romulo, Benfica, Juscelino Kubitschek, São Benedito, José de Alencar e Chico da Silva que é a central, tudo isso estará funcionando até o dia 15 de outubro deste ano de 2012, permitindo às pessoas um deslocamento fácil, confortável e rápido, o trecho, a viagem de Pacatuba de Maracanau a Fortaleza vai ser reduzida a um terço, se Deus quiser, isso significa qualidade de vida para a população, hoje o coitado do trabalhador que mora aqui e trabalha mais distante é obrigado a ter uma terceira jornada de trabalho, gasta duas horas para ir, duas horas para voltar e isso faz com que as pessoas fiquem sem tempo para dar atenção aos seus filhos e é isso que o seu governo vem enxergando Presidenta Dilma e está fazendo uma grande revolução no Brasil oferecendo transporte confortável, digno e qualificado ao povo trabalhador que é quem mais precisa desse tipo de locomoção. A outra razão da Presidenta Dilma aqui hoje é para anunciar e eu vou deixar a ela talvez os detalhes porque o Ceará está tendo com o anúncio dela o maior investimento federal em parceria com o governo de Estado de toda a história do nosso Ceará. Nunca, Presidenta Dilma, um governo federal fez uma parceria nos modos do que a senhora ia anunciar aqui para a linha leste da envergadura, do tamanho, do porte, do volume financeiro que será feito com graças ao seu investimento. Isso vai significar que muito brevemente Fortaleza, a região metropolitana de Fortaleza terão um dos melhores sistemas de transporte coletivo do Brasil. Essa é a nossa meta, trazer para cá sempre o que há de melhor no Brasil. Um grande abraço para Canaú, fiquem com Deus e vamos à luta com a graça de Deus. Muito obrigado. Senhoras e senhores, com a palavra a senhora presidenta da República, Dilma Rousseff. Eu vou pedir licença para o CID, mas vou cumprimentar aqui esse povo fantástico do meu Ceará e cumprimentar também aqui todos os homens e as mulheres de Maracanãô. E, continuando, cumprimentar o nosso governador, Cid Gomes, que tem sido um dos grandes parceiros do governo federal. eu queria dizer para vocês que governar o Brasil não pode ser só uma tarefa da presidenta. Eu preciso de parceiros e preciso de parceiros competentes como o que tem aqui governando o Ceará, que é o governador Cid Gomes. preciso também de parceiros como a prefeita de Fortaleza, Luiziane Lins e o prefeito aqui de Maracanãú, o Roberto Soares Pessoa. Por isso, gente, sem equipe, sem parceria, a coisa não anda direito, mas quando a gente tem ao lado da gente pessoas da qualidade do governador Cid Gomes e dos prefeitos aqui, eu posso dizer para vocês que o Brasil hoje tem de fato uma nova direção, uma nova direção porque nós pegamos juntos para resolver o problema da população. Queria também, eu te dou depois o apósito, um abraço. Queria também cumprimentar os ministros que vieram comigo, que também integram essa equipe que pega junto para resolver os problemas. A Miriam Belchior do planejamento, o Agnaldo Ribeiro que é o ministro das cidades, a Helena Chagas que é a ministra da comunicação e eu deixei e eu deixei por último não porque menos importante, mas porque eu queria ressaltar que ele é uma pessoa aqui do Ceará que integra meu governo, que é o Leônida Cristino da Secretaria de Portas. Vou cumprimentar também o vice-governador do Ceará, Domingos Filho. Queria dirigir um cumprimento também ao presidente da Assembleia Legislativa, Roberto Cláudio e cumprimentar os senadores porque também esses senadores são parceiros do governo para encaminhar as questões tanto aqui do Estado quanto as questões do nosso Brasil. O senador Eumício Oliveira, o senador Inácio Arrilda, o senador José Pimentel. Queria também cumprimentar os deputados federais. José Guimarães, vice-líder do governo lá na Câmara dos Deputados. Cumprimentar também o deputado Ariosto Tolanda, o deputado Arthur Bruno, Chico Lopes, Danilo Forte, Domingos Neto, Edson Silva, Gorete Pereira, José Ayrton e Raimundo Gomes. Queria cumprimentar a prefeita Eliane Brasileiro, presidente da Associação de prefeitos do Ceará. Por intermédio de quem cumprimento todas as prefeitas e os prefeitos aqui presentes. Já cumprimentei os dois prefeitos, a prefeita Luziane Lins de Fortaleza e o prefeito de Maracanau, Roberto Soares Pessoa. Queria cumprimentar o Jorge Hereda, presidente da Caixa Econômica Federal, o Rômulo Santos, Fortes, presidente do metrô de Fortaleza, o Adail Fontenelle, secretário de infraestrutura do Ceará, o presidente do Banco do Nordeste, o Jurandir Santiago, e queria cumprimentar uma empresa, que é a empresa Bom Sinal de Barbalha. Por que que eu estou cumprimentando a empresa Bom Sinal, uma empresa brasileira em Barbalha? Porque essa empresa, ela faz trem. E, no Brasil, quando uma empresa consegue dar um salto e fazer um bom produto, a gente tem de ajudar essa empresa a crescer. E isso eu queria dizer para vocês, vocês podem ter orgulho de ter aqui no Ceará, em Barbalha, uma empresa que é capaz de construir um trem que eu acabei de andar nele e que, de fato, será um dos trens mais empregados no Brasil. Queria também cumprimentar aqui os jornalistas, as jornalistas, os fotógrafos e os cinegrafistas. E cumprimentar cada um de vocês e dizer que eu estou muito feliz de estar aqui hoje. E estou muito feliz porque eu vejo que aqui, nessa cerimônia, nós estamos comemorando uma coisa muito importante. Primeiro, que essa conclusão desse trecho um do metrô é muito importante para o Brasil porque, eu não sei se vocês sabem, que teve uma época no Brasil que falavam, ó, o Brasil é um país pobre, não pode ter metrô, não. Enquanto todos os países ricos do mundo tinham metrô, o Brasil não tinha metrô. Isso foi lá nos anos 80 que uma parte das lideranças desse país considerou que ter metrô era um luxo. E nós sabemos que não é assim, que uma cidade e que uma região metropolitana, quando ela cresce, ela precisa de ter transporte de massa, ela precisa que esse transporte de massa seja de qualidade, isso significa que ele seja rápido, que ele seja seguro e que tenha conforto. E aí, o Brasil entrou atrasado nessa questão de construir metrô. E o que eu vi hoje aqui me enche de alegria e orgulho, orgulho para o ver que o governo do Ceará tenha capacidade de planejar a sua infraestrutura de metrô e quero dizer para vocês que quando essa estrutura estiver pronta, ligando o metrô, o VLT, os ônibus, todo esse sistema, eu quero dizer para vocês que poucas cidades do Brasil terão uma estrutura de transporte coletivo da qualidade da que eu vejo aqui sendo construída em Fortaleza. Essa cidade que é uma das maiores do nosso país, porque aqui está uma das maiores regiões metropolitanas do nosso país e isso significa que ela tem de ter uma estrutura de transporte de massa que faça, que faça mais do que just, mais do que que vá de encontro ao desejo da população, mas que ela garanta para Fortaleza que ela possa crescer sem ter aqueles problemas que hoje nós vemos ocorrer nas grandes cidades que cresceram antes no Brasil. Por isso, eu cumprimento sim, eu cumprimento sim o governador. acho que o governador une duas coisas, o governador une sensibilidade política e como ela é engenheiro, ele consegue também resolver problemas de difícil resolução quando se trata de construir esse transporte. E aí eu quero dizer para vocês que é por isso que nós aqui vamos começar a construir a linha leste. Esta linha leste que é do nosso mais absoluto interesse porque vai dotar, ajudar nesse processo de criar aqui em Fortaleza uma grande estrutura de metrô, ela vai ter a participação do governo federal. Nós vamos colocar dois bilhões de reais. Um bilhão vai sair do dinheiro do orçamento do governo federal e o outro um bilhão o governador vai tomar como financiamento. Junto com tudo que está sendo concebido aqui, nós vamos ter de fato uma revolução na área de transporte de massa. E eu queria dizer para vocês que isso num país como o Brasil é muito importante. Quando a gente fala que o Brasil melhorou, que está crescendo, distribuindo renda, nós também temos de olhar na melhora do serviço para a população e criar transporte é melhorar a população. Alguém aqui falou em moradia, eu agradeço, porque a moradia, nós estamos construindo moradia nesse país como nunca antes se construiu. Vou usar uma frase do Lula, que o Lula muito usava, nunca antes na história desse país, nós tivemos um programa como Minha Casa Minha Vida que começou lá no governo Lula e que nós estamos dando continuidade. O Minha Casa Minha Vida tem sido um motivo de orgulho porque garante que as pessoas tenham acesso a de menor renda, tenham acesso a moradia decente. Mas eu volto aqui para esse dia de hoje, esse dia de hoje para nós portanto é muito importante não é só para o Ceará porque é um exemplo que o Ceará está dando para o Brasil, um exemplo de que junto nós somos capazes de construir essa estrutura e isso é muito importante sabe por quê? Porque esse processo que nós estamos fazendo aqui no Ceará está sendo feito também em Belo Horizonte, Curitiba, Porto Alegre, Salvador e eu considero que é muito importante para o governo federal a construção e a expansão de redes de metrô e isso eu repito porque o Brasil mudou, o Brasil não acha que o metrô seja uma coisa muito sofisticada para a sua população uma coisa que é um luxo o metrô não é isso o metrô é uma realidade em todas as grandes cidades do mundo e eu quero dizer para vocês como eu tenho certeza que Fortaleza será uma das grandes cidades do mundo porque será e é hoje já uma grande cidade do Brasil é justo é legítimo que Fortaleza tenha essa estrutura nós estamos fazendo muitas obras aqui além dessa vai ter obras e vai ter iniciativas junto com prefeituras para a copa e para que a gente tenha cidades cada vez melhores para se viver o governo federal acha que essa é uma iniciativa que cabe a ele ajudar os governos estaduais a transformar a qualidade de vida urbana nas grandes e nas médias cidades desse país e quanto as pequenas nós temos de começar já a assegurar que elas não sejam levadas a ter esses problemas de transporte coletivo que muitas cidades do Brasil tem hoje eu queria agradecer a vocês dizer que eu também devo a minha eleição aos votos que obtive aqui no Ceará eu tenho uma imensa lealdade com o povo do Ceará por esses votos por esses votos que vocês me deram e também porque eu tenho certeza que o desenvolvimento do Nordeste é muito importante e para o Nordeste se desenvolver o Ceará tem de ser um Estado que cada vez mais gere empregos tem empresas que possam exportar seus produtos para o resto do país como é o caso dessa empresa chamada Bom Sinal aqui de Barbalha um abraço e um beijo no coração de cada um e de cada uma logo após o evento a presidenta Dilma Rousseff conversou com a imprensa eu quero falar duas coisas para vocês é importantíssimo que eu fale olha eu acredito que aqui no Ceará nós temos uma empresa que produz trens no nosso país muitas vezes se importava trem ainda se importa por que que eu estou dando importância a essa empresa primeiro porque é um produto de boa qualidade eu entrei no trem é um produto que pode servir não só para que a gente hoje seja capaz de fazer VLT mas que amanhã nós façamos partes eletrificadas do metrô e aí eu quero destacar essa empresa que é aqui do Ceará ali em Barbalha e que chama Bom Sinal por que que eu quero divulgar isso porque muitas vezes nos processos de compra as pessoas dão prioridade para os trens importados e se o preço a qualidade e as características do trem são competitivas eu gostaria de destacar então esse trem a segunda razão também que eu quero destacar para vocês hoje é o fato de que nós voltamos a fazer metrô no Brasil com esse trecho aqui do Ceará né que é a linha leste e que vai se ligar a linha sul que o governador mostrou que vai ser concluída ainda esse ano nós estamos fazendo metrô numa cidade do porte tem 2 milhões e meio a Fortaleza 3 e 200 a região metropolitana nós começamos a fazer metrô em cidades antes que dê os problemas que nas grandes cidades brasileiras já concentradas nós temos hoje que se torna difícil de fazer de fazer estruturas de metrô o Brasil tem tem de avançar em direção a logística urbana de metrô porque caso contrário nós vamos ter situações insustentáveis nas grandes cidades brasileiras e vocês lembrem bem na década de 80 a avaliação é que o Brasil não podia fazer metrô porque o metrô era uma coisa de rico o que é um escândalo um absurdo por quê? porque o metrô não é uma coisa de rico o metrô é uma coisa de grandes cidades é uma forma de solucionar transporte de massa veja esses dois conjuntos de trens que eu visitei hoje que foram produzidos aqui em Barbalha eles têm uma capacidade de transportar 900 passageiros 900 você imagina um ônibus que tem em torno de quê? 180? 100 100 por aí? 100 já abarrotado abarrotado então o transporte de massa pode ser feito com qualidade com maior segurança com problemas muito menores no trânsito e portanto com maior segurança não só para os passageiros mas para os transeuntes isso tudo eu acho que é uma coisa mais importante eu estar aqui no Nordeste fazendo isso no Nordeste mais uma mais uma a Tânia está querendo perguntar da Ângela Merkel mas sobre a reputaria presidenta é uma obra que estava espanhada no ano passado presidente e existe a possibilidade de vir se atrasando e existe a possibilidade de a senhora tirar muita emissão para garantir que ela corra os prazos olha nós estamos num grande movimento dentro do governo para acompanhar obras que são nós consideramos que são as obras estruturantes prioritárias para o país além por exemplo dessa obra que eu estou dizendo que é a questão dos metrôs nós eu já tive aqui no Ceará a semana antes do carnaval né vendo duas obras junto entre Ceará e Pernambuco tanto a interligação das bacias do São Francisco como é a transnordestina agora eu voltarei outra vez aqui na região para olhar a questão da refinaria Abreu e Lima não é uma questão só do Ceará a refinaria Abreu e Lima é uma exigência também do Brasil por quê? por conta do seguinte o Brasil parou de investir durante muitos anos em refino durante muito tempo foi dito o seguinte refino tem uma taxa de retorno muito baixa isso no mundo inteiro a taxa de retorno de uma refinaria ela é muito baixa quem tem uma taxa alta de retorno são as produções de petróleo e gás bruto só que tem que quando você produz petróleo e gás bruto se você é uma empresa verticalizada você perde dinheiro porque a hora que o vento muda como mudou agora você tem um preço exorbitante para os derivados de petróleo que a refinaria produz daí porque você importa derivados de petróleo e mesmo sendo um produtor como o Brasil é hoje de óleo bruto ele não é um produtor autossuficiente de derivado então nós queremos que a refinaria seja acompanhada e que os prazos sejam cumpridos esse é um compromisso inclusive da presidência Maria das Graças a daqui é a prêmio 2 mas eu sei a da prêmio 2 eu estou falando eu sei eu estou falando primeiro a da Abreu Lima que é a mais atrasada a daqui não tem o mesmo nível de atraso porque ela não tinha sido começada porque dependia de nós tivemos aqui eu não queria entrar nisso nós tivemos um problema que era um problema ligado com comunidades indígenas comunidades indígenas que é sempre um problema no Brasil complicado porque o Ministério Público está envolvido e nos entendendo vai implicar em aumento de equação só Tânia Tânia ela é a única de Brasil eu falei se ela perguntar o que é que eu vou conversar com a Angela Merkel eu não vou responder vocês vão entender você acompanhou uma entrevista coletiva que aconteceu logo após o anúncio de investimentos para a implantação da linha leste do metrô em Fortaleza o anúncio foi feito pela presidenta Dilma Rousseff continue com a gente NBR e a TV do Governo Federal